Olá galera, hoje nós vamos girar a roleta do Stumble Guys do Smurf, é a roda do Smurf, a roda assustadora. Ah, e gente, vocês não acreditam, a gente tem 2.990 de negócio de usar. Isso, vamos ver. O que dá para a gente fazer aqui, vamos ver aqui. Um, dez. Um, dez. Um, dez. Não, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá como diante, porque tem que gastar tudo. Um, dois, cinco, três, cinco. É movimento, não é? Pone olhos e esmode. Tá bonito. Papai esmode. Ui, de cara, um espéuzinho. O que é isso? Oh, o que é isso? Olha que legal. Deixa eu deixar tudo mais e mais bem. Um, dois, três. Oc, o que é? Isso. Não dá pra? Nada. Aí vai lá, gente. Vamos lá, Rafael. Algumas a gente fala só com fragmento. Não, não é só uma. Essa não. Tem que ser que ela tem só fragmento pra completar. Tem que ser... Ah, eu já tenho. É não. É pra nada. O que é isso? Que engraçado. Só isso. Vamos continuar girando aqui. É a continuação do vídeo anterior, né? Gente, a gente conseguiu essa aqui.